O número de mortos e feridos entre os palestinianos continua a aumentar na Cisjordânia, mas também em Gaza. Em Belém e Ramalá, manifestantes palestinianos entraram em confrontos com as forças israelitas esta sexta-feira, o dia da raiva contra Israel, instituído pelo Hamas. Um outro grupo de palestinianos incendiou com coquetelos Molotov o túmulo de José, um dos doze filhos de Jacó, em Nablus, no norte da Cisjordânia, local adorado pelos judeus. Mahmoud Abbas, o presidente palestiniano, condenou o ataque, ordenou a reparação do local e abriu uma investigação. A onda de violência foi desencadeada parcialmente pela revolta dos palestinianos em relação à ocupação judaica de Al-Aqsa, o Monte do Templo, considerado sagrado por ambos. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou estar disponível para receber à base e restaurar a calma, mas a violência continua. Por seu lado, militantes da Fatah e membros da Brigada dos Mártires de Al-Aqsa dizem que não estão vinculados a quaisquer acordos para manutenção da paz. Também esta sexta-feira, em Hebron, um palestiniano que se fazia passar por jornalistas faqueou um soldado israelita, acabou baleado mortalmente. Um outro terá sido morto em Gaza. O Conselho de Segurança da ONU reúne-se esta sexta-feira à tarde em Nova Iorque, a pedido de vários países árabes. O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, planeia viajar nos próximos dias para a região.